Faltam três meses para o carnaval. Eu não vou... Eu acho que tem grupos fazendo ataques seletivos a determinadas celebrações por motivos de preconceito, na minha opinião. Então, eu só vou tomar as decisões se o Comitê de Científico disser olha, não pode ter, não pode ter, não pode ter. Pode ter, não pode ter. Pode ter assim, não pode ter assado. O que a gente só pede é clareza àqueles que têm... É óbvio que a ciência não é exata, ela tem aí as suas doenças, as suas interpretações, mas esses Comitês Científicos, aqueles que vocalizam em nome da ciência, precisam ter muita responsabilidade naquilo que dizem. Porque isso confunde. Tem uma importância de coesão social nesse momento. Não dá para a gente ter decisões de autoridades conhecidas na saúde dizendo uma coisa e o outro diz outra. Enfim, fica confuso. Então, o meu apelo aqui é esse. Eu sigo a ciência sempre. Então, essas coisas têm que estar muito claras. Tomara que não se precise cancelar o carnaval, não só pela importância dessa festa e dessa celebração para a cultura do nosso país, mas pela importância econômica para a cidade do Rio de Janeiro e para todo o Brasil.